Ok, ok, isso aqui é um teste de gravação, teste de gravação, isso aqui é só um teste para ver o desempenho da APU gráfica, esse aqui é um teste de gravação para ver o desempenho da APU gráfica, o nome da APU gráfica vai estar aí na descrição pessoal, ou no nome do vídeo, para aqueles que precisar fazer comparação aqui no DCS World, a configuração do painel gráfico é essa aqui, dá uma pausinha na tela e faz os testes, vou carregar uma missão que eu tinha testado aqui só para ver, acredito que os gráficos à minha esquerda aqui vão estar visíveis, nele tem o FPS, o uso da GPU, a porcentagem, tem um monte de informação aqui pessoal, dá uma olhada que vocês vão ver, eu vou carregar a missão aqui só para ver como é que ela vai se comportar no desempenho da APU gráfica, acompanha aí aqui, beleza, beleza, tá tendo uns piques ali, mas é normal né, eu só não consegui melhorar foi o som, o som dessa, dessa APU gráfica quando gravo, o software deles ainda tá tendo uns piques, então se tiver alguns, alguns piques no som aí, me desculpe, é acredito que os gráficos aqui à esquerda, vai dar para vocês terem uma noção do desempenho dela, viu, só esperar um minuto aqui que eu estava observando aqui o DCS depois do minuto ele dá uma carregada aqui, peraí, 42, quando estiver voando eu mostro a qualidade gráfica aqui, só mostrar um negócio aqui ó, observa essa cor aqui ó, depois de um minuto ela muda um pouquinho, isso quer ver, deu para ver aí, esse é o DCS, sabe como é que é né, deixa eu só mostrar o alvo lá, é aquele alvo conhecido nosso né, nada é bobo né, já que vai fazer então o vídeo faz a coisa que fica bonita, desligado, desligado, ok, let's fly, vamos voar aqui rapidinho, a ideia é o seguinte pessoal, esqueça um teste de desempenho da nova APU gráfica, o nome tá na descrição aí né, se o vídeo ficar bom, eu deixo no canal, se não ficar, vai ficar em off, é só para registrar, let's fly, let's fly, bora voar. naquela história, devagar e sempre. Estão fazendo teste de desempenho gráfico, como a prioridade no DCS que é desempenho, é, a qualidade gráfica é aquela que eu mostrei lá no começo lá, depois eu mostro de novo lá, let's fly, vamos voar. O alvo tá logo aqui a nossa direita, no waypoint 1 ali, então não vai, é, coisinha rápida, eu só quero que observe o gráfico aqui a minha esquerda, beleza, 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 até agora tá tudo ok, vamos virar a nossa direita aqui, sem dó, sem dó, sem dó, só para ultrapalhar eu dou uma reduzida aqui, isso aqui é só um teste de desempenho pessoal, a qualidade aqui vem em segundo plano, sabe como é que é o DCS né, é o papão do simulador de voo aqui na internet, esse somzinho aqui, escuta aí, é, ficou bom, ele é o papão de desempenho, se o pessoal acha que se o fly simulasse como recurso, vem para cá que vocês vão ver o que é comer recurso, ó, dá uma olhada na qualidade aqui, apesar de eu ter falado que não precisa, a textura do metal, ó, como falei, qualidade não importa aqui agora não, estou fazendo teste de desempenho, ó, metal, ó, os gráficos aqui, tudo vermelho, coitado, coitado, a ventoinha, a velocidade dela, então nem não, esse equipamento é para trabalhar nessa estresse mesmo, espera aí, vamos ligar o armamento AG, estou levando quatro, quatro crianças, MK82, vamos lançar as quatro, isso aqui é só um teste de desempenho, master arma, haha, sabe bem que é, né, altura do radar, aqui é a placa, se o gráfico estiver sendo mostrado aí na gravação, que eu ainda não configurei esse trem direito, ele tá dando praticamente cem por cento, noventa e nove por cento, vamos descer com cinco, estamos aqui fazendo teste no mapa de nevada, fazendo teste de desempenho, teste curtinho, pessoal, só para vocês verem esse gráfico à minha esquerda aqui, descendo, o som ainda tá tendo alguns probleminhas técnicos, eu não sei o que que é, mas o programa que gerencia tudo isso aqui, na parte de som, tá gaguejando, como diz o outro, então se tiver uns gaguejado no som aí, me desculpe, faltou fazer um teste de desempenho aqui, vamos jogar quatro bombinhas ali, a ideia é que acerte, né, se errar não tem problema não, bomba descendo, vamos ver se a gente acerta, urra, na mosca, pronto, acabou o vídeo, hahaha, é só vocês observarem o gráfico aqui à minha esquerda, a ideia é essa, peraí, só colocar na posição aqui para acabar o vídeo, deu para pegar aí pessoal, a princípio à esquerda aqui está mostrando os gráficos, é só para vocês verem o desempenho, desempenho, DCS Word, a descrição do APU gráfico vai estar no vídeo aí, é só sair aqui e mostrar um negócio lá fora, lá fora é aqui ó pessoal, além da APU gráfica, a configuração do DCS é essa aqui ó, essa resolução aqui é só o que está aqui na tela, essa APU gráfica, ela tem um programa que você instala junto, que você pode fazer uma alteração, a resolução que está aqui é o que está na tela, mas o que eu estou gravando é em 4K, se vocês observarem no seu YouTube aí o vídeo chegou em 4K, apesar dessa resolução aqui no APU gráfico aqui, mas isso aqui não é real não, ou seja, aqui ela mostra uma coisa e na gravação final ela mostra outra, qualquer coisa pergunta aí pessoal, DCS Word, nova APU gráfica, valeu, fui!